Mal começou o dia e já temos muita notícia boa sobre o mundo dos concursos. Para você não perder nenhuma notícia, não deixe de se inscrever nesse canal, porque aí eu vou sempre trazer tudo que é relevante, tudo que está acontecendo no mundo dos concursos. Gente, seguinte, hoje tivemos dois editais totalmente fora do radar, editais que não estavam previstos, não estavam mapeados. Por quê? São de entidades, pessoas, empresas públicas e agência reguladora que não dependem de toda uma tramitação pelo poder executivo, de uma autorização demorada, porque é quando a gente tem essa tramitação mais longa que a gente consegue ter indícios. Chega de mistério, Marcelo. Quais são esses editais? Temos dois editais quentes. O concurso da... deixa eu pegar aqui o nome certinho. Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, ProSERGES. Então, é uma empresa focada na área de tecnologia do Rio Grande do Sul e que abriu o edital hoje. Tem várias vagas, não só na área de tecnologia. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Temos várias vagas. Vem aqui comigo ver as principais informações desse edital totalmente inesperável. Inesperado, não é? Centro de Tecnologia da Informação, cargos para analista técnico, jornalista, assistente social, psicólogo, advogado, engenheiro elétrico e eletrônico. Analista de Computação. Aí vai ter várias especialidades, porque é uma empresa de tecnologia, né? Assistente técnico na área de contabilidade, administração e TI. As inscrições vão acontecer de 1º de fevereiro a 2º de março. O valor da inscrição é bem salgadinho, né? 247 reais para nível superior, 108 reais para nível médio. E aqui tem algumas informações do último concurso, né? A banca é a Fundatec. As inscrições, como a gente já falou, até o comecinho de março. Provas em maio, 7 e 5 de maio. Então, veja aí, se você é do Rio Grande do Sul, considere essa oportunidade, porque ela estava totalmente fora do radar. Outra excelente notícia para quem é daqui da minha região, né? Mato Grosso, né? Eu moro aqui em Cuiabá. E aqui, gente, vou ser bastante franco. Eu sempre acompanho as notícias locais aqui de Mato Grosso com uma atenção ainda maior. E não estava sabendo desse concurso, né? Que é o concurso da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso. A Gé, um super concurso, um super concurso, porque a carreira da Gé é uma carreira excelente. Está, com certeza, entre uma das melhores do Estado, né? Eu sei que tem toda uma defasagem muito grande do quadro de pessoal da Gé. Teve uma pressão do Ministério Público. Eles fizeram o processo seletivo, fizeram uma contratação mais temporária. E agora, efetivamente, publicaram, enfim, o seu edital. É um baita concurso. Se você mora em Mato Grosso, né? Você não pode deixar de fazer esse concurso. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Vamos aqui às informações do concurso. É um concurso organizado pelo Sebrasp, né? Não tem vagas imediatas, mas, como eu falei, existe uma carência muito grande de pessoal na Gé. Existe uma pressão muito grande, inclusive, aí, do Ministério Público, para fazer o provimento de cargos, né? Desses cargos, então, é, sim, muito provável que tenhamos muitas nomeações, né? Então, não se espante. Ah, é só cadastro e reserva, não vale a pena fazer. Temos aí cargos inspetor, técnico e analista. O salário inicial, R$ 8.288,00. Mas, como eu falei, tem aí uma boa escalada ao longo do tempo, né? É uma carreira muito boa. As provas estão marcadas para 30 de abril. Temos cargos de analista administrativo, analista regulador, técnico administrativo, inspetor regulador. Vamos aqui falar rapidamente aqui sobre os cargos de analista. Analista administrativo tem o perfil de administração, perfil de ciências contáveis. Para o cargo de analista regulador, de novo, eu tenho um perfil de administração. Então, você que é formado em administração, pode optar tanto pelo cargo 3, quanto pelo cargo 1. Assim como você que é formado em ciências contáveis, pode optar pelo cargo 2 ou pelo cargo 4. Depende se você vai querer trabalhar na área meio, ser analista administrativo, ou atuar na área finalística, atuar efetivamente na regulação. Na parte de regulação, temos ainda para especialidade de ciência da computação, direito, economia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia sanitária. E aqui os cargos de nível médio, técnico administrativo, inspetor regulador. Então, temos aqui diversas vagas para Cuiabá e interior também. Alta Floresta, Barra do Graças, Cáceres, Juína, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Ribeirão, Castanheira, Sinop, Tangará da Serra. Então, é uma banca bastante tradicional, aqui os valores das inscrições, R$120,00 para analista administrativo, R$130,00 para regulador, R$90,00 para técnico administrativo, R$80,00 para inspetor regulador. A remuneração está aqui, analista regulador e analista administrativo tem a mesma remuneração inicial, R$8.288,00, inspetor regulador R$3.707,00, técnico administrativo R$3.789,00. Então, vale a pena você considerar essa oportunidade, principalmente se você é aqui de Mato Grosso, é um baita concurso. Outra notícia, agora no âmbito mais federal, foi que a presidente dos Correios, finalmente anunciou que está iniciando as tratativas para um novo concurso. Então, o Correios passou aí toda uma expectativa, vai ser privatizado, não vai ser privatizado. O novo governo já confirmou que não pretende privatizar os Correios e pretende, na verdade, fortalecer essa empresa. Então, eu já trabalhei nos Correios, trabalhei como administrador, já tem muitos anos, vamos ver, acho que uns 7 anos, 8 anos que eu trabalhei nos Correios. Foi uma experiência muito boa, talvez faça sentido ficar de olho nesse concurso para você também. Então, os Correios estão com muitos anos, já há mais de 10 anos sem fazer concurso, então é uma excelente oportunidade também, se porventura se confirmar. É aquele tipo de notícia que é para a gente ficar de olho. Não me surpreenderia se o edital do concurso dos Correios saísse daqui a um ou dois meses, né? Porque começou as tratativas nesse sentido, beleza? Então, não deixe de se inscrever no canal para se manter sempre atualizado sobre o mundo dos concursos e te espero no nosso próximo encontro, né? Forte abraço e até lá. Tchau!